Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje, a nossa segunda aula de Educação Física da modalidade EJA, primeira fase, primeira, segunda, terceira e quarta etapa. Para todos os alunos da primeira fase da modalidade EJA. O tema de hoje, saúde corporal. Saúde. Saúde não é simplesmente, na linguagem popular, dizer que eu estou com saúde porque não estou sentindo nenhum tipo de dor ou não estou com nenhum tipo de doença. Saúde não é apenas isso. Saúde envolve vários elementos importantíssimos para uma vivência boa. Ou seja, saúde quer dizer, resumindo, bem-estar físico, social e outros elementos. Por exemplo, saúde é, além de você não estar sentindo nenhuma dor, você está bem consigo mesmo, você está bem com seu corpo, você está se alimentando bem, você está psicologicamente bem. E também, saúde envolve esses elementos, todos esses elementos. A definição de saúde possui implicações legais, sociais e econômicas dos estados de saúde e doença. Sem dúvida, a definição mais difundida é a encontrada no preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. O que é saúde? Saúde envolve o bem-estar físico, bem-estar social, bem-estar mental e espiritual. O que significa cada um desses itens? Vamos descobrir agora. O físico implica dizer que é estar bem com o nosso corpo. O social implica dizer que é clima de harmonia nos relacionamentos sociais. Mental, necessidades de conhecimento e desenvolvimento pessoal e espiritual, satisfazer os nossos valores, nosso plano de vida. Isso é saúde. Saúde é quando você está bem fisicamente, socialmente, mentalmente e espiritual. Ok? A saúde corporal, ela traz alguns aspectos importantíssimos que não podemos deixar de falar nessa aula. Como? Estabelecer uma rotina é importante que, para que você tenha uma saúde corporal boa, você estabeleça uma rotina. Como assim? Fazer um planejamento diário do que você vai fazer naquele dia. Ou melhor, você pode até fazer um planejamento semanal. Isso vai te ajudar a manter a sua saúde corporal. O segundo, sono adequado. Pode não parecer, mas é. Quando você dorme bem, você está cuidando do seu corpo. Isso mesmo. Quando você dorme as horas adequadas, você está cuidando do seu corpo. Por isso, nunca ultrapasse no trabalho, o horário, pensando que você vai estar adiantando o seu trabalho. Pelo contrário, você vai estar cansando o seu corpo e isso vai interferir muito na sua produtividade. Boa alimentação. A alimentação é importantíssima para o seu corpo. Quando você tem uma boa alimentação, você está cuidando muito do seu corpo. A atividade física. Falando especificamente dessa parte aqui, atividade física. Você deve estar fazendo atividade física, sim. E o melhor, você tem que fazer uma atividade física que você ame aquela atividade física. Como, por exemplo, jogar futebol, andar de bicicleta. Tem várias atividades físicas que você pode estar praticando no seu dia a dia. Certo? Pode ser qualquer atividade física, mas não deixe de praticar atividade física, porque a atividade física faz um bem para a sua saúde corporal. Ok? Aqui nós temos a fortaleça seu sistema imunológico. Como? Primeiro, controla o seu estresse. Para fortalecer o seu sistema imunológico, você tem que controlar o seu estresse. Certo? Segundo, vitamina D. Como, por exemplo, exposição solar. Aqui na nossa cidade, Itabaianinha. O sol aparece todas as manhãs e você pode estar tomando aquele sol, que é uma vitamina D. Comer peixes e outros. Como, por exemplo, frutas, como maçã, banana e outros elementos. Certo? Leite. Também é importantíssimo essa vitamina para você fortalecer o seu sistema. Benefícios das frutas para a saúde. Nós temos aqui a maçã, a uva, morango e melancia, abacaxi e gengibre, figo e gengibre, pera, banana e alface, maracujá, mamão, laranja e couve. Algum desses. Vou escolher o maracujá. O maracujá tem um efeito calmante. Para você que anda estressado, o suco de maracujá, a fruta, o próprio maracujá vai trazer um efeito calmante importantíssimo para a sua vida. O mamão, por exemplo, ajuda no bom funcionamento do intestino. Portanto, você deve estar se alimentando com essas frutas aí. Ok? Estilo de vida saudável. Para se ter um estilo de vida saudável, é importante que você faça exercício físico, se alimente bem, faça reflexões diárias sobre o seu dia e, o melhor, organize-se bem, pois você terá tempo para tudo. Estilo de vida ativa. Você pode estar praticando as seguintes atividades. São sugestões. A atividade que você vai escolher é a critério seu. Temos aqui abdômen, alongamento, badminton, basquete, corrida. D, running, futebol, ginástica artística, ginástica localizada, hidroginástica, jams, jumbi, karatê, musculação, natação, pilates, spinning, step, tênis, vôlei e yoga. Aqui são exemplos de algumas atividades que vocês podem estar fazendo no seu dia a dia para manter o estilo de vida ativa. Além desses, vocês podem também estar fazendo o seguinte, você pode estar pegando o seu aparelho de celular, certo? Caso todos tenham, e estar pesquisando no YouTube, na internet, outras orientações em relação a como manter o estilo de vida ativa, certo? E praticar outros exercícios, bem conhecidos no dia a dia de vocês, como por exemplo, pular corda, certo? Fazer exercícios sentado, pedalar, andar de bike e outros que existem. Benefícios da atividade física. Quais são os benefícios? Aumenta a autoestima, diminui a depressão, mantém a autonomia, reduz o isolamento social, aumenta o seu bem-estar, melhora a sua autoimagem e alivia o estresse. Portanto, a atividade física traz todos esses benefícios aqui, que é importantíssimos para o nosso dia a dia. Atividade física. A atividade física faz parte da natureza humana, com dimensões biológicas e cultural. A prática de atividade física pode beneficiar todas as pessoas, seja jovens, adultos, crianças, todos. Além da oportunidade para diversão, estar com amigos e manter-se saudável em forma. Nesta aula, você encontrou informações que o ajudou a compreender a importância da adoção de um estilo de vida ativo, bem como dicas e orientações para planejar seu dia a dia de maneira a contemplar atividades, hábitos e atitudes voltadas para a manutenção e melhoria de sua saúde. A população mundial, na prática ativa física, como deveria, o fato é apontado por dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgado no início do mês de setembro de 2018, que afirma que um quinto dos habitantes da terra se exercita abaixo do nível ideal, que apesar de variar de acordo com a faixa etária, tem um ponto em comum. Deve ser realizado ao menos uma vez na semana. Os países que se destacam são o Aente, Arábia Saudita e Iraque, dos quais mais de 50% dos adultos são quase ou completamente sedentários. Quando essa pesquisa é trazida para a América Latina, alguns países têm maior notoriedade nesse quesito. Argentina, Brasil, Costa Rica e Colômbia, sendo que 47% da população brasileira tem hábitos não satisfatórios em relação à atividade física. Desafio. O desafio de hoje é o seguinte. Quais os dias e os turnos que você pratica atividade física? Aqui nós temos um calendário semanal. Nesse calendário está composto pelos dias da semana. S de segunda, T de terça, Q de quarta, Q de quinta, S de sexta, S de sábado e D de domingo. E aqui os turnos. Manhã, tarde e noite. Você vai estar fazendo um X nessa tabela. Você vai desenhar a sua tabela e vai estar dizendo quais são os dias que você pratica atividade física e qual o horário. E você vai ver em seguida se isso está sendo o suficiente para que você reduza o estresse, tenha uma boa convivência e esteja com a saúde no topo. Caso você perceba que isso, essas atividades físicas não estão te relaxando, não estão tirando o seu estresse, você pode se reorganizar e praticar um pouco mais de atividade física que vai te fazer muito bem. Cuide-se. Viver é uma arte. Almir Macião. Cuide-se bem. Viver é uma arte. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Um grande abraço. E até a próxima aula.